Um dos maiores clássicos da Terra jamais apresenta um favorito. Mesmo com a vantagem construída no primeiro jogo, o Grêmio precisa jogar tudo o que pode para sair campeão. E no segundo Grenal decisivo do Gauchão, nós como bons torcedores estaremos ao lado do Imortal para buscar mais essa taça. Vem com a Pachola para brigar pelo Tetra do Campeonato Gaúcho. O pré-jogo começa às duas e meia da tarde, com muita informação, opinião e resenha. Depois tem a jornada mais pequente, começando às 13h15. E quando a bola parar de rolar, tem o pós-jogo com entrevistas e análise de quem entende de futebol. A narração é de César Weiler. Reportagem e interatividade com Mário Godói. E os comentários serão com Eduardo Andriotti. Bora sacudir o povo azul com a Rádio Pachola. É o Grêmio e não adianta! Salve, salve! Pacholada 21 de maio de 2021... 21? 18 eu ia falar. Uma data histórica. Por que, Radaeli? Porque depois de 2010, 20, 12 anos, nada mais, nada menos do que Douglas Costa estar de volta ao Grêmio. Uma salva de paz! É nesse clima, cara, que a gente começa o Papo Pachola um dia histórico. Uma contratação histórica que muda o patamar da equipe do Grêmio, muda a temporada do Grêmio. O Grêmio passa de um time que disputava, talvez ali, G4 do Brasileiro, ficava naquela zona intermediária. Não, o Grêmio disputa título no Brasileiro, o Grêmio disputa título na Copa Sul-Americana, na Copa do Brasil. Ano que vem vai disputar em tudo, porque Douglas Costa é do Grêmio. E a gente vai trazer tudo pra vocês aqui nesse Papo Pachola desta sexta-feira. Sextou em Porto Alegre, 8 horas da noite, mais 3 minutos. Cara, hoje vai ser um programa muito especial, porque a gente vai falar de tudo. Toda a cronologia, mais uma vez, a gente vai fazer o programa inteiro falando de Douglas Costa. Vamos passar uma horinha falando dele. A gente ainda tem o Rafa Orcelli, nosso membro Libertadores, que participa aqui no final do programa. Então, gurizada, a gente vai fazer um programa mais do que especial, falando de Douglas Costa e tendo também a opinião dos torcedores. Assim como nós, torcedores, também temos o Rafa Orcelli, que vai dar essa visão aí de como o torcedor tá se sentindo nessa sexta-feira mais do que especial. 8 e 3, cara, tem muita gente ligada aqui no nosso Papo Pachola. Pachola, eram quase 600 pessoas já que o Radinha tava me falando aqui em off, mas já deve ter até aumentado esse número. A partir de agora eu tô abrindo, neste exato momento, o nosso chat aqui ao vivasso pra cumprimentar toda a paixolada. E hoje, cara, não tem conversa. Hoje é 1.500 likes a meta e 2.000 a leitura. Vamos fazer assim? Vamos combinar assim? Então, fechou. Fechou todas, já vou... Fala, fala. 2.000 likes é aquela música que eu te mandei aqui em dia. Tá. Deixa eu lembrar. Se não lembrar, manda de novo. Me manda de novo. Alô, alô, Fatile! Ela tá, tá nos informando, tá, tá nos informando. Alô, alô, Fatile! Feliz da vida! Cara, eu tô que não me aguento, né? Coisa boa, né? Eu não sei, eu nem me preparei pra esse momento, não sei o que falar pra vocês, não sei o que falar pra toda a gremistada, pra toda a torcida. Confesso que não sei, eu só tenho só a gratidão. Só a gratidão. Só a gratidão neste momento, mas a gente vai falando mais ao longo do programa. Mas já abro o programa, tá, passarinho? Já vou abrir o programa antes de mais nada. Agradecendo o empenho que a direção do Grêmio teve nessa última semana. Pra conseguir finalizar tudo antes do prazo, um prazo curtíssimo. Muita gente falando que não ia dar. Eles abaixaram a cabeça, trabalharam. E agora o homem é nosso. E teve muito dirigente que falou, né, durante a semana, ele é nosso. Teve muito dirigente falando, a gente vai trabalhar incessantemente. Verdade. Cumpriram com o que falaram. E eu fui chata pra caramba durante a semana, né, eu fazendo meu trabalho de repórter. Questionando a todo momento. Então fica aqui, meu, muito obrigado. Tanto por terem me atendido tão bem, quanto também por terem feito o papel deles. E conseguido trazer o Douglas Costa neste momento para o Grêmio. E também agradecer todo mundo que confiou no meu trabalho nessa última semana. Que me deu crédito, que me deu moral, que reconheceu meu trabalho. Eu fico feliz demais, até tô recebendo muita mensagem de muitas pessoas, né, que acompanham a rádio. E eu não sei realmente como agradecer todo mundo. Mas eu vou tentar responder vocês, tá? Da melhor forma possível. Porque o trabalho que eu faço aqui é por vocês. Baita. Cara, eu gostaria, Rada. Já quero te apresentar daqui a pouquinho. Mas eu gostaria até de citar os nomes aqui, né? Porque, cara, um muito obrigado ao senhor Claudio Oderich. Acho que é sempre um cara que nos atende muito bem. Que faz um grande trabalho à frente do Grêmio. Ó o senhor Marcos Herrmann, nosso vice-presidente de futebol. Que começa fazendo um trabalho e já entra para a história do Grêmio. Trazendo, na minha opinião, a maior contratação da história do Grêmio. Então, o Marcos Herrmann para sempre vai ser lembrado também por causa disso. Com certeza. O presidente Romildo Bolzan Júnior. Quem mais, cara? Eu acho que são mais essas pessoas. O Nestor Hein. O Nestor Hein. O Nestor Hein. O Carlos Amodeu. O Carlos Amodeu. O Claudio Oderich. O Oderich. Cara, assim, ó. Se a gente tiver... Esses vêm agora na nossa lembrança. Porque foram as pessoas que a gente conversou nessas últimas semanas. Se a gente estiver esquecendo de alguém, nos perdoem. Mas, cara, esses eu acho que são os dirigentes que a gente conversou e nos deram a luz aí durante essa negociação do Douglas Costa. E auxiliaram muito a Fábio, que é a nossa repórter aí, a chegar em tantas informações que, né, ao longo dessas últimas duas semanas, dez dias especialmente, a gente trouxe aqui para vocês, tanto no papo como também no redação e em todos os programas aqui da Rádio Pachola. É só agradecer mesmo. Gratidão. Gratidão total. Arroba Léo Radaeli. E a felicidade, Rádio. Boa, a felicidade está grande, né, passarinho? Mas, convenhamos, eu venho para ser o elemento chato da mesa hoje. Estou feliz da vida. Comemorei como se fosse um gol à oficialização, né? Quero estender também o meu agradecimento ao trabalho de Nestor Hein, Marcos Herrmann, né? Cláudio Oderich, todo mundo, né? Que trabalhou muito empenhado, né? Nesse desenvolvimento e nessas questões burocráticas entre Juventus e Grêmio, né? Então, quero agradecer do fundo do meu coração a toda a diretoria que trabalhou forte, né? Para conseguir ter esse registro, né? No bid do jogador e está tudo certo. Douglas Costa é o jogador do Grêmio. Então, estou muito feliz por essa contratação. Eu acho que é a maior contratação da história, né? Do Grêmio. Então, é uma alegria, assim, olha, sem explicação, né? É até difícil explicar o sentimento hoje do torcedor gremista. Mas muito feliz com essa contratação, só que tem um negócio, passarinho. Eu não estou 100% feliz ainda, hein? Opa! Domingo tem clássico Grenal e eu quero ser tetracampeão gaúcho. Que o nosso entusiasmo, que a nossa euforia, né? Dure essas horas, dura até o final da noite dessa sexta-feira e que amanhã de manhã a gente acorde. Pensando no clássico Grenal 432. O Grêmio vai decidir na arena, né? Esse título. O Grêmio está com uma vantagem pouca, mas é uma vantagem. E o Grêmio tem que manter essa taça. Tem que manter esse título na nossa majestosa arena, na nossa majestosa casa. Então, eu estou muito feliz pela contratação do Douglas Costa. Mas eu estou pensando muito no domingo. Eu acho que a gente tem que mobilizar, concentrar. Para que domingo o Grêmio se torne tetracampeão gaúcho. Uma marca histórica, uma marca muito importante para o clube. E aí sim, no domingo de anoite a gente comemora. Douglas Costa, o tetracampeonato gaúcho. Boa. Mas fiquei muito feliz na tarde. Mas só vou ficar feliz realmente no domingo à noite. Com o título do campeonato gaúcho, com o tetracampeonato gaúcho. Então, foco, concentração e mobilização. Que domingo é guerra. Domingo é decisão. A gente tem que ganhar. Muito bem, gurizada. Oito e nove da noite. Os destaques do programa eu já vou passar. Mas antes eu quero lembrar sempre que o nosso papo vem na parceria de Banrisul. Você que é aposentado ou pensionista do INSS, servidor municipal estadual federal. Agora tem até 35% de margem no crédito consignado Banrisul. Contrate seu consignado pelo app Banrisul Digital, pelo home banking ou na sua agência de relacionamento fazendo prévio agendamento de atendimento. Confira se você já pode contratar na nova margem com o seu convênio em banrisul.com.br Barra consignado. Cachorro do bigode, sabor inigualável. E kto.com. Te registra lá pra dar uma brincada e fazer os teus palpites. Quer saber mais? Chama lá no insta. Arroba kto__brasil. Gurizada, estamos com mais de mil pessoas. Chama no like aí porque hoje é um programa mais do que especial. Pra quem, cara, ficou meio off, hoje muitos gremistas, né cara, não teve quem ficou off. Tá todo mundo ligado. Mas aqui a gente vai fazer uma cronologia, vamos mostrar vídeo pra vocês. O vídeo do Grêmio da apresentação, o vídeo do Douglas Costa. Porque hoje todo mundo soltou um vídeo, né. A assessoria do jogador soltou vídeo também. E a gente vai mostrar tudo aqui pra vocês. Então basicamente vai ser nisso que vai se resumir os destaques do programa. Um grande abraço aqui, ó, pra quem já tá chegando na nossa live. Edson Mário Biondo, Gerson Antônio, Ricardo Rodrigues, Maicon Amaral, o Jean tá aqui com a gente também. Roberto Brasil 94, grande Roberto Brasil 94, Alexandre Oliveira. Esses são só membros, tá? Maicon Amaral, já falei aqui. Cara, muita gente, muita gente. Gente que também não é membro. Alexandre Oliveira tá ligado aqui com a gente, é nosso membro. A Lu Saler, nossa membro, a Libertadores também tá aqui ligada. Renan Vieira, Igor Lenk, Felipe Vitale. Caramba, é muita gente, muita gente. Galera, chama no like aí, nos ajuda. Bora bater 1.500 a nossa meta e depois passar pra gente desbloquear a música especial aí da Fatili. Inclusive já me manda a música aí, amiga. Eu te mandei, passarinho. Mas como minha memória é um pouquinho complicada, eu não lembro se a gente já não tocou ela. Tá. Se a gente tocou ela, tu me lembra disso que eu vou escolher outra porque tem que ser inédito. Então tá, show de bola. 8 e 11, vamos com os destaques do programa. Os destaques do programa na parceria de Clube dos Canais. Seja membro aqui da Rádio Pachola, tem gauchão, tem Copa do Brasil, tem Libertadores. Libertadores, tu ganha na faixa o boné da Rádio Pachola. Tu participa de programa aqui do Papo Pachola. Hoje, inclusive, teremos um membro Libertadores. Tu tem prioridade no chat. Tu pode mandar áudio no pós-jogo. Cara, seja membro Libertadores, tá certo? 8 e 12, os destaques. Gurizada, olha só. Vou até baixar a trilha aqui um pouquinho porque, cara, tem muita coisa. Douglas Costa é do Grêmio, tá? A gente abre o programa com essa informação aí das 6h30 da tarde. A Fábio vai atualizar como é que vai ser o molde, principalmente os detalhes, o molde do contrato do Douglas Costa com o Grêmio. Depois a gente vai passar o vídeo do Grêmio anunciando o Douglas Costa numa brincadeira de previsão do tempo. Ficou muito legal. Depois, cara, a gente tem o vídeo da assessoria do Douglas Costa, a O Clube, que a gente vai passar aqui pra vocês também. Ficou muito bacana. Vídeo do canal do YouTube do Douglas Costa. Esse vídeo que foi um vídeo que vazou na parte da manhã. Muita gente já tava compartilhando esse vídeo. Esse vídeo, ele já foi publicado de maneira integral. A íntegra dele já está publicada e é o segundo vídeo do canal do Douglas Costa. O primeiro foi há alguns anos atrás, mas esse, de fato, depois dessa nova era do canal do Douglas Costa no YouTube, esse é o primeiro, né? Que é ele falando da chegada dele no Grêmio. Depois a gente vai fazer um vídeo do... Como é que é da volta pra casa que o Grêmio botou a mãe do jogador? O bom filho a casa torna. Esse é o ditado. Vamos mostrar também esse vídeo aqui pra vocês. Hoje é um programa muito... Muito de imagens que a gente vai mostrar aqui pra vocês no Papo Pachola. E, por fim, imagens do dia sobre Douglas Costa. A gente vai mostrar o perfil do Grêmio que mudou, o novo logo lá do Twitter do Grêmio com um raiozinho. Enfim, as imagens que contam pra vocês como foi esse dia de anúncio do Douglas Costa. Tem muita coisa pra gente falar aqui no nosso Papo Pachola. 8 e 13 da noite. Ah, Leonardo Radaeli, que programa lotado que a gente vai ter hoje. Tá preparado, meu? Ah, eu tô tranquilo, passarinho. Eu tô tranquilo. Minha preocupação é domingo, passarinho. É domingo. Eu sei que o homem tá preocupado com o domingo. Não, não. Eu tô com medo que esse foco saia e tudo mais. É muito oba-oba. Foi um dia que eu fiquei muito preocupado pelo oba-oba e pouca concentração no que importa que é domingo o título do Campeonato Gaúcho. Tem uma decisão contra o Inter. A gente já tem informação do outro lado, né? Isso. Que eles vão fazer uma guerra, eles vão fazer uma batalha dentro da arena e o Grêmio tem que estar atento. O Grêmio tá atento. Por isso que eu digo, fiquei muito feliz com a contratação do Douglas Costa, mas eu quero comemorar essa contratação do Douglas Costa no domingo de noite com a taça do Campeonato Gaúcho. Aí sim. Aí fica completo. Aí vai ser uma noite maravilhosa pra comemorar o título do Douglas Costa. Mas, seguinte, concentração, foco e mobilização pra domingo. Eu quero ser tetra campeão gaúcho. O Grêmio não pode perder essa oportunidade. Muito bom, Radinha. Vamos lá, então, cara. Vamos começar falando do Douglas Costa e aí também no final do programa, junto com o Rafa Orcele, a gente projeta também o Clássico Grenal, que obviamente, né, cara, agora Douglas Costa é do Grêmio, todo mundo já sabe, já tá oficializado. Agora é tudo Clássico Grenal. Mas antes, Douglas Costa é do Grêmio. Arroba, Fatili, Lagata, Fabiola. Atili traz mais detalhes do Douglas Costa e do acerto aí do atacante com o Grêmio. Que momento, né, apaixonada. Mas, enfim, em nota oficial, tá, passarinho, o Grêmio explicou um pouquinho de como vai funcionar o contrato do Douglas Costa. Ele assina até 30 de junho de 2022 por empréstimo, com a possibilidade de extensão até 31 de dezembro de 2023, em caráter definitivo, caso a Juventus não exerça até 31 de dezembro de 2021 a opção de estender o contrato do atleta até 30 de junho de 2023. Ou seja, passarinho, resumindo, o Douglas Costa tem contrato de empréstimo com o Grêmio até a metade do ano que vem, até a metade da temporada 2022, tá? Perfeito. Quando chegar em junho do ano que vem, o contrato de forma automática se renova de forma definitiva até final de 2023. Por que que eu não me preocupo com essa opção da Juventus em estender o vínculo com o Douglas Costa? Porque a Juventus já demonstrou, né, que não tem o interesse de permanecer com o Douglas Costa no elenco. Tanto é que ele só vem por empréstimo agora, por questões burocráticas da própria Juventus, né, e da forma com que se trabalha o futebol lá na Itália. Muito bem, então já tem, Rada, a gente comentava hoje, né, como a torcida às vezes se preocupa muito, né, já tem gente preocupada, eu vejo alguns gremistas preocupados com o ano que vem, com essa possibilidade de extensão do contrato do Douglas Costa. Mas eu acho que o momento, cara, claro, tirando a questão do clássico Grenal, o momento também é de curtir essa grande contratação e essa, digamos assim, essa bomba mundial, aí sim, né, finalmente uma bomba mundial deu certo pro Grêmio, comemorar essa bomba mundial que é o Douglas Costa. O Douglas Costa é notícia no mundo inteiro, o Grêmio é notícia no mundo inteiro por adquirir o Douglas Costa. Acho que depois a gente se preocupa, né, Rada, com o ano que vem, com essas outras questões, o contrato do Douglas Costa. Mas claro, passarinho, e convenhamos, né, também demorou a negociação, demorou a situação, até porque é um jogador realmente de classe mundial. O Grêmio teve que conversar com o Baira, com a Juventus, teve que trabalhar com trâmites, né, de documentos que são italianos e tudo mais. Então é uma contratação muito complexa e hoje teve o final feliz nessa tarde, né, de 21 de maio, né, coisa linda esse final de novela Douglas Costa e Grêmio. Mas eu também, eu tô tranquilo, a gente tem que pensar no dia a dia, né, o futuro a gente pensa depois, só que é uma contratação que impacta o cenário nacional. Hoje em dia, né, é difícil, né, na capital Gaúcha, lá em Porto Alegre, amanhã, chuva forte, com raio. Tá o Brasil inteiro falando do Grêmio, falando do gol do Las Costa, e a gente traz um jogador que tem totais condições de ser o melhor jogador brasileiro em atividade no mundo futebol nacional. Isso aí é raro, ser raro esse movimento de mercado do Grêmio. Então, a gente viu, né, que hoje de tarde tava sendo repercutido na Itália, até o perfil da Juventus, né, noticiou antes que tava tudo acertado, a parte da Juventus já tinha sido liberada pro Grêmio anunciar o jogador, o próprio perfil da Juventus trouxe essa informação, né, e aí a gente ficou na expectativa que logo mais o Douglas Costa ia ser anunciado, foi, e agora é o Grêmio trabalhar muito bem essa situação, porque é um baita jogador, é um baita reforço, é um baita valor agora no clube, né, e pra essa equipe do Thiago Nunes, e a tendência é ele continuar e ter muito sucesso aqui com a camisa do Grêmio, e um ponto que o professor gosta de falar, né, o nosso grande teacher fala, ele fala que como é bom ver um ídolo, né, um jogador que tu tem um carinho, voltando pro clube com vinte e nove e trinta anos, com ainda com muito pra dar, lenha queimar, e o Douglas Costa tava voltando, né, nesse momento da carreira dele, ainda jovem, muito pra dar, e ainda tendo a pretensão de ir pra próxima Copa do Mundo, que é o grande desejo dele, então é positivo, e o torcedor tem que ficar com calma, calma, vai dar tudo certo, as coisas vão seguir da maneira mais certa possível, e essa tendência, né, o Douglas Costa continuar ao longo desses anos com a camisa do Grêmio, e dá muita alegria ao torcedor Grêmio. Muito bem, oito e dezenove, rapaziada, vamos começar, eu vou ler alguns recados de vocês aqui, a mais fanática, a Rada tá em peso, Fábio, olha, e eu gostei da música, viu, gata? Gostou? Eu acho, gurizada, se a gente bater dois mil likes aqui, tem essa música. Essa aí é pré-jogo. Essa é pré-jogo e ela é inédita, realmente a gente não tocou aqui no papo, então vai ser muito bacana essa música aí, rapaziada, fiquem ligados. Pássaro, só uma informação agora do final da tarde, né, o Eduardo Gabardo trouxe detalhes, detalhes do contrato, tá? Do Douglas Costa e Grêmio, e tem três pontos importantes, né? O salário base do atleta é oitocentos mil reais mensais, oitocentos mil reais mensais. Para receber um valor extra, o Douglas precisa iniciar como titular e jogar pelo menos quarenta e cinco minutos de sessenta por cento dos jogos disputados pelo Grêmio. Se isso acontecer, né, o salário chega a um milhão e duzentos reais por mês. O contrato prevê pagamentos de reforços semestrais, independente do número de partidas disputadas. Se o jogador atingir a meta da cláusula de produtividade explicada no segundo tópico, o valor pode chegar até um milhão e seiscentos no total. Então, passarinho, é um contrato muito favorável pro Grêmio, porque é produtividade, ele vai ter que produzir pra receber. Sem dúvida. Ele tem um valor básico e como qualquer contrato é acertado, né? E aí ele tem bônus por metas estabelecidas. Então é muito positivo, até o Grêmio se minou muito bem, o Grêmio tinha, né, essa insegurança, né, até porque é um alto investimento, mas o Grêmio se minou bem, se protegeu bem e então o jurídico do Grêmio, né, a direção do Grêmio trabalhou muito bem essas questões de cláusulas e de gatilhos, né? Muito bem. Fala, Fábio, vai, vai daí. Imagina o quanto o Douglas Costa queria retornar, né, pra aceitar um contrato por produtividade, podendo aceitar outros contratos muito maiores que o Grêmio tava oferecendo, né? Sendo um jogador no nível que ele é, porque pelo amor de Deus, ele é um baita jogador, vai sobrar no futebol brasileiro. Vai. Vai sobrar, e eu falo isso sem cubismo algum, é só acompanhar ele. Então tu imagina o quanto, qual que é a vontade dele de voltar pro Grêmio aceitando um contrato desses? É, velho, com certeza. E 8h21, rapaziada, que coisa boa que a gente tá vendo se moldar na nossa frente o Super Grêmio, né? O Super Grêmio, Rafinha, Douglas Costa, que a gente há três meses atrás projetava, tá começando aí a se formar, que coisa boa, rapaziada. E o nosso ataque? Diego Souza, Ferreirinha e Douglas Costa. Que maravilha, senhoras e senhores. 8h22 da noite, vamos ver o que a rapaziada tá comentando aqui, gurizada. Chama no like daqui a pouquinho. Chama no like. Meu, a gente tem muita coisa pra mostrar pra vocês. Tem o vídeo, Radinha, do Grêmio, o anúncio que o Grêmio fez com Douglas Costa, tem outros vídeos que com certeza a galera ainda não viu. Eu vou confessar que eu não vi nada, né? Porque vocês viram a minha exaltação quando ocorreu o anúncio. Até a pergunta que vai ficar pra minha história na rádio é o seguinte, o que que o Radon estava fazendo no momento do anúncio do Douglas Costa? É, eu tava fazendo... Assustado, tava assustado. Eu tava assustado. Porque a Fabi estourou assim, ó, ela se rebeliou de uma forma. Foi, foi forte. Eu pensei assim, o que que aconteceu? O Balma gritaria, o que que aconteceu? Meu Deus. Anunciou! Anunciou! Ele não vai falar os palavrões pra não derrubar a live. Muito boa, a gata se descontrolou, a gata. Mas passarinho, muita gente perguntando o que? Vai usar sete? Vai usar onze? Não, não. A Grêmio Mania até já começou a vender, né? Já começou a fazer uma uma publicidade do que o Douglas Costa vai ser o dez. Isso. Então acho que até pela divulgação, né? Da Grêmio Mania que vende os produtos do Grêmio, né? Junto com a Umbro, a Grêmio Mania já deu spoiler que o Douglas Costa vai usar a camisa dez, né? Isso, isso, isso. Inclusive daqui a pouquinho a gente vai mostrar essas informações, tem gente falando que a Grêmio Mania tá travada aqui nos comentários. Vai, tá, faltando produto inclusive já. Imagina, né? Imagina. Vou mandar aqui um salve, um grande beijo pra Ana Júlia, que tá me elogiando no chat. Beijão, Ana. Boa, Ana. Vamos ver aqui, ó, o Thiago Bergan. Na loja virtual do Grêmio já não tem mais camiseta G do Douglas Costa. Eita. Nicolas, é o Grêmio não adianta, pai, é os guris do Douglas Costa. Meu, olha só, pra vocês que tem um atrás de camiseta, aqui na descrição, rapaziada, tem o link da Foot Fanatics, tá? Foot Fanatics. Cara, é uma loja que, cara, tá atrás da camisa do Grêmio meio do Douglas Costa. E travou na Grêmio Mania? Vai na Foot Fanatics. É o primeiro, deixa eu ver até, eu acho que é o primeiro link da nossa descrição aqui, se não é o primeiro, é um dos primeiros ali que eu coloquei. Foot Fanatics, tá valendo muito a pena. E eu vou além, vale muito a pena comprar na Foot Fanatics. Eu já sou a cliente há muito tempo. Quando eu morava lá em Santo Cristo, eu comprava pela Foot Fanatics. Pô, clássico lá. Chegava rapidinho. Então, se tu quer ter a camisa logo, olha aqui embaixo. Vai aí, vai aí na nossa descrição, tá certo, rapaziada? Vamos lá, então, oito horas da noite, vinte e quatro minutos. Deixa eu ver o que a gurizada tá falando aqui, ó. CMTV, estou tentando comprar GG, não vai pra parte do pagamento. A rapaziada que veste tamanho um pouquinho maior já tá sofrendo apuros lá na Grêmio Mania. E sabe quem tá falando aqui? Pô, o site tá travado, o site tá travado, o Nhonho Gremista, tu conhece? Nhonho Gremista. O Nhonho tá querendo uma camisa do Douglas Costa, hein? Que que é, rapaz? O Nhonho Gremista quer a camisa do raio. Grande abraço, Nhonho, boa noite. Quem mais aqui? Bruna Amaral, gurizada, só falta um meio armador. Quem mais ligado aqui no nosso papão, pachola? Segue no like aí, gurizada, mil likes, hein? Mil likes. A meta hoje é mil e quinhentos e dois mil a gente toca uma música inédita. Fala, Radar. E dois mil eu mando abraço pra cidades, né? Também, também. Que o pessoal tá nos acompanhando. Mas seguinte, né, passarinho, hoje vai ser difícil, hein? Hoje vai. Porque aqui, ó, no programa normalmente, né, a gente consegue ver todos os comentários aqui, tranquilo. Hoje o meu retorno é assim, ó. Ah, não, hoje é uma loucura, Radar. Eu não consigo ver, eu não consigo nem ler direito todos os comentários aqui. Então hoje vai ser um desafio falar cidades, mas vou fazer. Já te prepara psicologicamente. Mas vou fazer, mas tem que chegar a dois mil likes. Radinha aí, Fábio, vamos ver como é que o Grêmio anunciou o Douglas Costa? O vídeo dele? Vamos. Vamos lá, então. A partir de agora, o Grêmio brincou aí com previsão do tempo, ficou bem legal. Dá uma conferida aí. Tempo fecha de vez amanhã no sul do Brasil. Na capital gaúcha, lá em Porto Alegre. Tempo fecha de vez amanhã no sul do Brasil. Na capital gaúcha, lá em Porto Alegre. Amanhã, chuva forte, com raio. Tempo bastante carregado, principalmente na faixa leste do estado gaúcho. É alto risco de temporais. Pode chover a qualquer hora. Com chance de temporais do Rio Grande do Sul. Tá aí a previsão do tempo realizada lá pela rapaziada da Grêmio TV. Muito bacana. E parabéns pra turma lá da Grêmio TV que fez um anúncio. Olha aí, Radinha. Vai. Tá chovendo, Nenê. Tá chovendo o raio. Que maravilha. Raio de raio. Tá chovendo pingos de amor, passarinho. Vai chover pingos de amor. Pô, legal, legal demais. Gostou do vídeo, meu? Eu amei, eu amei. Achei muito boa a proposta do Grêmio. Achei interessante até, mesclando a meteorologia alemã, italiana. Verdade. Dois sotaques. Dois países que o Douglas Costa passou. Achei bem interessante, bem engraçado. Gostei muito da produção que o Grêmio fez com o Douglas Costa. Então, merecido. E agora, sucesso. Douglas vai dar muita alegria pro torcedor gremista. Coisa linda, gurizada. E aí, Fábio? Curtiu o vídeo do anúncio do Grêmio? Foi criativo, né? Ah, sensacional, né, pasta? Foi criativo. Parabéns ao marketing do Grêmio. Eu até fiquei sabendo, né, que vem mais coisas por aí. Que o Grêmio planeja uma linha de produtos do Douglas Costa. E eu acho isso muito interessante, né? Porque por muitas vezes a gente se questiona, né? Por que não tem uma linha, tipo, de Jeromel, boneco Jeromel, Kahneman. Enfim, dos nossos ídolos. E agora a gente vai ter uma exclusiva do Douglas Costa. Muito interessante isso. Muito bem, daqui a pouquinho, gurizada, a gente vai mostrar outros vídeos. Porque, cara, hoje saiu muita coisa. A partir das seis e meia da tarde, que foi o horário, né, que o Douglas Costa foi anunciado, saiu muito vídeo. Do Douglas, da equipe do Douglas Costa de assessoria de imagem, né? Que é a rapaziada do clube, do Grêmio. Tem mais um vídeo do Grêmio pra gente mostrar pra vocês que a mãe do jogador participou. Ficou bem legal. Eu ainda não vi esse, mas eu tô doida pra ver. Foi emocionante. É, cara, nem eu vi ainda. Eu botei aqui no programa e vou ver agora. Então, cara, fiquem com a gente, porque hoje o programa é especialíssimo, né, Rábio? É especialíssimo. E o Brasil inteiro fala de Douglas Costa no Grêmio. Foi um impacto pro futebol nacional. Que contratação do Grêmio. Parabéns ao presidente Romildo, né, que conduziu muito bem essa negociação. Parabéns ao Douglas, né? É, rapaz. Que quis muito jogar no Grêmio e abriu mão de muita coisa pra jogar no Grêmio, né? E aí tu vê, né, quando os dois lados querem, quando a direção quer, quando o jogador quer, senta a conversa, que vocês acham consenso. E o Grêmio achou um consenso com o Douglas Costa. E hoje o Douglas Costa é jogador do Grêmio. A gente tá esquecendo de dois nomes também. Opa! Pra agradecer dois nomes. Jeromel e Rafinha. Ah, sem dúvida. Jeromel e Rafinha tiveram um grande impacto nesta contratação. Hoje tinha torcedores do Grêmio pedindo que Jeromel fosse presidente do Grêmio depois da saída de Romildo Bolsangelo. É, eu fui um pouco mais leve, eu pedi uma estátua. Cara, que legal, velho. Realmente o Jeromel, colega do Douglas Costa na seleção brasileira de 2018, já pedia pra ele, né? Naquela época, né, falava do Grêmio e tal, e tal, e tal. E o Douglas Costa, gremista, do jeito que é, se balançou naquela convivência do Jeromel. E hoje, quatro anos, três anos depois, né, dessa convivência lá na Copa do Mundo, acaba se concretizando. Serão colegas novamente, dessa vez, no Grêmio. Que momento que tá vivendo o nosso tricolor aí, às vésperas do Grenal, né? A gente tem que ser... Foco! Foco agora. Concentração, mobilização. Eu só vou ser feliz, só vou me permitir ser feliz depois do domingo, passarinho. Boa, Rada. Tô contigo nessa. Domingo, seis da tarde, Grêmio campeão. Aí eu tô feliz da vida. Coisa linda. Aí eu falo DC, aí eu desenho raio. Raio! Mas calma, eu quero tetracampeonato gaúcho no domingo. Foco, gente, foco. Eles vão fazer uma guerra, gente. Isso é informação, hein? Isso é informação. Eles vão preparar um clima de guerra no domingo. O Grêmio tem que estar preparado, não tem nada a ganho. Tem uma vantagem que é pequena, tem. Mas tem que entrar mobilizado, focado, que vai ser guerra no domingo. O Grêmio precisa ser tetracampeão gaúcho. Gurizada, 1.600 pessoas na nossa live e, cara, 1.178 curtidas. Estamos chegando quase na meta dos 1.500. Segue curtindo aí. Daqui a pouquinho tem mais vídeo a respeito de Douglas Costa. Outro pedido que eu faço pra vocês, rapaziada. Hoje, a partir da meia-noite, tem o nosso Madrugadão Pachola. A gente vai passar pra vocês todos esses conteúdos de Douglas Costa que foi produzido pela Rádio Pachola aí durante o dia. A gente vai passar pra vocês no madrugadão, a partir da meia-noite, ao vivo, aqui na Rádio Pachola, no nosso YouTube. E também baixa o aplicativo da Rádio Pachola aí no teu smartphone, beleza? Programação exclusivassa. Hoje lá, a partir das nove e pouquinho da noite, tem o Pachola Surf pra entrar na vibe do final de semana com o nosso querido Joel Prestes. Um abraço lá pro Joel, que tá feliz da vida com a chegada do Douglas Costa no Tricolor. 8 horas da noite, mais 31 minutos. Gurizada, não é inscrito ainda no nosso canal da Rádio Pachola no YouTube? Olha só, meu. Se junta a mais de 143 mil gremistas que já são inscritos. Não só na época de Douglas Costa, cara. A gente informa vocês em todos os dias, sete dias por semana. É impressionante. A Rádio Pachola não para no YouTube dando informação de Grêmio. Então, te inscreve no nosso canal aí. São mais de 143 mil. Hoje eu acho que a gente já bate aí os 143,200. Quem sabe no Grenal a gente já chega nos 145 mil inscritos. Só depende de vocês. Nos ajuda aí, rapaziada. Esse é o nosso cronômetro ao vivo aqui da contagem regressiva dos inscritos. A gente está numa regressiva para 150 mil, depois para 200 mil. E aí só vai, tá, rapaziada? Então, nos ajuda aqui no canal da Rádio Pachola. Arroba leohradaeli, arroba fatile. Vamos... Esse cara sou eu. Esse cara sou eu. Gurizada pode nos seguir também aí nos Instagrams pessoais. Arroba passarinho95. A gente troca uma ideia de Grêmio também lá no Instagram pessoal. Radinha e também arroba fatile. Vamos passar o próximo... Segue lá, segue lá, gente, rapaziada. Vamos passar o próximo vídeo do Douglas Costa, gurizada, 8h33 da noite. Que é, deixa eu ver no meu roteiro aqui, o vídeo da O Clube. Da galera da O Clube. Alô, Marcos Belo. Aquele abraço, Marcos Belo. Turma toda da O Clube lá. Um grande amigo, uma grande referência a Marcos Belo. O Jean. O Jean. O Jean, meu guardiola, né? Está cada dia mais parecido com guardiola. Oi, Jeanzinho, um grande abraço, abraço pessoal do clube. Que trabalho vocês estão fazendo, hein? Absurdo. Maravilhoso. E os caras produziram já um conteúdo aí após a chegada do Douglas Costa. Vamos lá? Vou pôr no ponto aqui. Está na mão. E aí está aí o homem, ó. Vem, toca, toca. Topou. Nova camisa. Aqui é Grêmio. Vai, tá. Essa ali é foder demais. Eu tenho que falar, a gente tem que falar por cima dos vídeos, galera, pra não pegar direito outro lado. Alô, alô, alô. Olha que coisa linda. Olha que coisa linda. Douglas Costa é do Grêmio. 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 Não vai me derrubar, YouTube. Grêmio. Não me derrubo, YouTube. Raio, 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 raio. Olha a camisa do Grêmio. E a camisa do Grêmio. Tô bonitão. Ah, rapaz. Deu, passou. Foi, foi, feito. Foi. Fechou tudo. Feito. Ei, ei, testou. Ei, ei, testou. Grêmio, Grêmio. Nós somos campeões da América. Foi, foi. Mas, ô, meu, pra explicar pra galera aí os dois vídeos, o primeiro, bom, o primeiro não precisava muito, claro, obviamente, precisava da música, eu digo, nós não precisávamos mostrar a música aqui, porque ele era muito visual, né, o Douglas Costa trocando as camisas dele, que ele usou no Grêmio, desde lá de 2008, até a que ele ganhou, algumas ele ganhou ali, como aquela de 2017. Não, mas eu percebi que ele pegou algumas camisas de imagens dele, neste tempo que ele tava fora, quando ele usava a camisa, lembra que vazava uma foto? Isso! Aquela Celeste de 2017, que ele usou numa foto e tal. Eu percebi que ele teve todo o cuidado, né, eles tiveram todo o cuidado pra escolher as camisas que ele realmente já apareceu em público usando. E outra, né, ele ganhou uma camisa do Arthur e ele usa no vídeo, ele ganhou uma camisa do Grêmio, né, em 2017, quando visitou a Arena, até no encontro do Nestor Hein, né, do presidente Romildo com ele, e todas as camisas estão ali, então ele guarda com carinho e é como se fosse um torcedor. Quando a gente ganha uma camisa do Grêmio, quando a gente compra, a gente guarda com muito carinho. E isso que foi a simbologia do vídeo, né, que o tempo passou, ele passou pela Europa, foi bem na Ucrânia, foi bem na Itália, foi bem na Alemanha, mas o amor dele, o que ele não esqueceu é o Grêmio, e ele tá de volta à sua casa, tá de volta ao seu amor. Douglas Costa, seja bem-vindo, meu amigo. Pois a linda, Rick Brown aqui, ó, 5 reais de superchat, dá-lhe Grêmio, o DC é nosso, tô aí ajudando a pagar o chopp de hoje, Pachola. Sou fã da rádio Viva o Imortal. Valeu, Rick, tamo junto. 1.900 pessoas já, hein, gurizada? Continua chamando no live, continua no like. Like. Like na live, live no like. Escolhi uma música hoje. Hoje tá bonita. Hoje eu ouvi, eu ouvi a música que eu escolhi. Hoje tá bonita a música, eu gostei. Escolhi uma música, pessoal, deixa o like, por favor. Chama no like, cara, vamos... Chama, dá um abraço, Carlos Daniel de Freitas Focken, grande abraço, meu querido amigo. Essa semana ele disse que eu parecia o Keith Moon do The Who, pô, que honra. Olha aí, rapaz. Uma das minhas grandes referências também, estéticas, mentais, o Keith Moon. Então, muito obrigado aí ao meu querido amigo aí que tá presente aí na live. 8 e 36 da noite. Cara, eu vou colocar aqui no ponto, ó, o vídeo. Esse que eu vou rodar é o primeiro vídeo do canal do Douglas Costa. Aquele vídeo que hoje vazou um pedacinho, o Douglas publicou ele na íntegra. Vamos ver. Desde 12 anos fora, eu acredito que é o momento justo pra voltar pra casa, porque essa conversa se iniciou há muito tempo atrás, quando eu ainda tava na Copa da Rússia com o Jeromel e eu tava brincando, e aí, vai voltar, não sei o que, eu falei, ah, daqui a dois, três anos você me convoca que eu tô lá. E, cara, passou rápido. E graças a Deus o Jeromel teve um impacto importante nisso. É um cara no qual sempre me quis no clube, no Grêmio, apesar de todos os outros funcionários e atletas também querendo a minha chegada. É um retorno importante. Eu venho com uma bagagem importante já depois de anos fora. e eu acredito que a gente vai colher muitos frutos agora, porque realmente sempre foi o último do meu coração. Casou bem. Casou bem tudo aquilo que eu já vivi lá fora. Os meus filhos também estarem aqui. Minha família toda é ser gremista. Tenho diversos amigos que vão ficar enlouquecidos com tudo isso. E, cara, eu venho, como eu disse, eu venho com muita estrada, venho com muita coisa pra agregar o Grêmio, assim como eu sei que o Grêmio também vai me ajudar muito nesse momento de dificuldade que eu tive e passei, de várias diversas lesões, mas a gente coloca isso no passado e projeta com o Grêmio grandes coisas como títulos importantes e elevar o Grêmio ainda mais no patamar. O Grêmio é totalmente gigante. Como eu já brinquei há muito tempo atrás, o Grêmio continua sendo gigante. E eu acho que a minha chegada pode ajudar ainda mais, pode potencializar tudo isso. Foi a maior contatação da história do Grêmio? Cara, eu acho que teve caras importantes também. Tem caras que estão na história, estão cravados. Eu acredito que eu posso fazer minha história dentro do Grêmio, apesar de que eu já fiz muita coisa fora. Então, eu acho que eu chego numa idade, num patamar onde eu posso fazer minha história dentro do Grêmio. Então, é isso que eu venho buscar, venho tentando construir e aonde eu quero chegar. Caramba! Quando se trata de Grêmio, o Grêmio ganhava alguns jogos importantes e eu postava no Instagram alguma coisa do tipo. A torcida enlouquecia, então agora eu acho que a gente está do mesmo lado como sempre esteve, só que dentro de campo e eles de fora empurrando nós jogadoras a coisas importantes. Então, o meu agradecimento a toda a torcida, pelo apoio, pela dedicação, pelo carinho que sempre esteve comigo e com certeza eu vou colocar tudo isso e levar para dentro de campo para devolver tudo isso para o torcedor, para todas as pessoas que me apoiaram desde o início e carrega o Grêmio há muito tempo, assim como eu, mas agora eu vou carregar dentro do campo. Que massa, velho! Está aí, está aí, o Clube DC. Parabéns para a rapaziada lá da O Clube, cara, que faz um baita trampo, um baita trampo. Parabéns, parabéns, gurizada! 20 minutos voltando para as 9 horas da noite. Leonardo Radaeli Fatili. Começo pela Fábio. Fábio, e esse vídeo, hein? Não sei nem o que falar nesse momento, né? Ah, Fábio, estava emocionada aqui. É um momento histórico para a torcida do Grêmio, para o Clube, né? Para o Grêmio como Clube, para o Douglas Costa. É um marco que, cara, a gente que esperou tanto tempo alguém que fizesse isso pela camisa do Grêmio, né? Desde que aconteceu aquele fato com... Bah, não vou nem citar o nome dele porque não merece, né? Essa live não merece. Mas a gente esperou tanto tempo alguém que fizesse o que o Douglas Costa está fazendo agora. É emocionante demais tu ver um jogador que olha para a camisa do Grêmio e louva a camisa do Grêmio e leva a sério as cores do Grêmio em meio ao mundo do futebol que todos olham só para o dinheiro, que todos olham só para o grande investimento que vai ter, para o grande salto na carreira que vai ter. Então, o Douglas Costa abriu mão de uma grande conchinha de dinheiro. Quantos jogadores hoje, no momento que o futebol vive hoje, quantos jogadores hoje fariam isso? Não tem. Não tem. Então, o que o Douglas Costa está fazendo agora, eu não consigo nem colocar em palavras. Eu não consigo explicar, não consigo descrever para vocês o que está acontecendo agora na história do Grêmio, o que é esse momento para a história do Grêmio, eu não consigo falar em palavras. É surreal. Radinha. Oi. Legal o vídeo, emocionante. Muito bom. Tu é a contratação mais impactante da história, ele foi perguntado, né? Do Douglas Costa. Eu achei muito bom, achei muito bom e incrível. O Xeromel, né? O Xeromel trovou o homem, hein? Só aqui, ó. Só aqui no ouvido do homem, o Xeromel trouxe o homem na resenha, hein? É verdade. Convenceu o homem a voltar para o Grêmio, claro. E achei muito bonito que ele fala assim, agora a gente está junto. Não, peraí, a gente sempre esteve junto. Isso. Eu torcia a distância, passava a madrugada vendo o Grêmio, só que agora a gente vai estar junto realmente, eu em campo e vocês apoiando. Então, ele falando que nunca deixou o Grêmio, sempre acompanhou a distância e isso mostra todo amor, todo carinho, todo respeito que ele tem pelo clube, né? Eu acho muito bonito na vida a gratidão. Ser grato a quem te deu oportunidade, ser grato a quem te fez feliz e dá para ver no olho do Douglas Costa, no depoimento do Douglas Costa, a gratidão que ele tem pelo clube que abriu a porta para ele e colocou ele nesse patamar de ser um dos principais jogadores brasileiros do mundo, né? Então, o Douglas Costa voltando à sua casa, voltando ao clube que ama e quem vai aproveitar isso vai ser a gente, que a gente vai ver o Douglas Costa jogando muito e com certeza com essa determinação, com essa vontade e com essa identificação, né? Com essa identificação que ele tem com o manto tricolor, com certeza ele vai transformar isso em títulos e em vitórias. Radinha, ó... Vem! Vem! Tá batida a primeira meta de likes. 1.500 já foi, agora a gente tá esperando 2.000 likes pra tocar a música inédita que a Fábio falou. É inédita e eu já vi o nome, hein? Hoje ela tá com o celular aberto, eu já vi cada coisa. E é uma música que remete... Sexta-feira, Passarinho, é cada coisa que ela recebe, é cada informação que ela recebe. Errada, é uma música que ela remete a tempos nostálgicos. Mas tu sabe, mas sabe que a Fábio tá me traindo, né, Passarinho? Ah, é? Tu sabe. Precisamos conversar. Ela tá me traindo, eu só digo isso. Conselho de pai. Ah, em 8.43, gurizada, olha só, ainda vai ter a participação do Rafa Orselli, por isso eu tenho que colocar aqui o vídeo da mãe do Douglas Costa, que é o novo vídeo que o Grêmio colocou. Ah, esse aí eu não vi ainda. Presta atenção então que é emocionante. O meu amigo meu falou, tu vai olhar, tu vai chorar pra caramba. Pô, vão me quebrar agora. Pior que eu fiquei emocionado vendo assim. Eu sou um cara aqui que não me emociona tanto, eu fiquei emocionado vendo o vídeo. Então vamos ver, vamos ver a partir de agora. Começou tudo no areão ali na coave, treinando com as grisadas ali. E ali o pai dele ia treinar com ele, jogar com ele. Ele já tinha aquela vontade. Eu costumo dizer que eu acho que ele já nasceu com a bola. Então, assim, foi tudo muito rápido na vida do Douglas. Ausência, distanciamento, saudade, nós, família, eu, meu esposo, meus filhos, nós sempre acreditamos. Foi bem difícil no início. Porque é uma coisa de ter o teu filho ali, dia a dia, tu acompanhando, ela com um pouco, muda toda a história. Mas quando aconteceu mesmo, eu chorei. Chorei muito. Eu lembro como se fosse hoje. Nós fomos pro aeroporto levar ele, aí eu não aguentei, né? Sabia que eu ia ver ele duas vezes num ano, uma vez. A gente sentiu muita saudade, foi difícil. Mas a gente teve que aceitar. Pra mim, como um humano, como a história dele começou aqui, saiu daqui, é daqui a história dele. Foi quando ele deu uma ascensão, assim. Aquele dia ali pra mim, de todos, foi o dia que marcou até hoje na minha vida. Ali, no time do coração, aqueles dois gols, e já logo ele foi embora. Marcou. Marcou muito, muito ali. Sabe assim, tu sair da categoria e tu já ia entrar pra profissional e já ia entrar daquele jeito. Então aquilo ali me chamou muita atenção e ficou gravado no meu coração. Ficou. Nós sabíamos que um dia ele ia voltar. Sempre sonhou de um dia voltar. Só que nós não sabíamos, né, quando seria. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Bem-vindo à tua casa Que demais! Levando as lágrimas à nossa querida lagata. Gata, por que que choras? Te passa um filme na cabeça, gata? Eu vou poder falar agora. Emocionante, né, Radinho? Lindo, 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 lindo. A primeira vez que eu vi eu fiquei bem arrepiado mesmo. A segunda já já tava preparado pra pra produção, né? Já tava preparado pra que eu ia assistir. Mas lindo, lindo demais essa relação, né? O carinho que a mãe tem pelo filho também. Tá de volta pra casa. É isso aí. Douglas Costa voltou pro Grêmio, pro clube que ama. E muito bonita a produção. Parabéns à Grêmio TV pela essa baita produção. Bem emocionante mesmo. E é muito bom, né? Quando o jogador valoriza o clube, o clube valoriza o jogador e valoriza tudo que transformou o jogador pra ser o que ele é, né? Seja a base familiar, seja os amigos, né? Então, muito legal essa valorização e mostra um carinho mútuo, né? Entre o clube e o jogador. Muito bem, cara. Eu tô já enviando aqui pro nosso querido Rafa Orselli a participação dele. Ele vai conversar com a gente aqui no Papão Pachola desta noite. Daqui a pouquinho, hoje, a gente vai, obviamente, fazer um tempo mais reduzido com o Rafa. Mas é por boa causa, né? Porque Douglas Costa é o novo jogador do Grêmio. Tô mandando o link. Daqui a pouquinho, nosso querido Rafa vai tá aí com a gente. Nove... Deixa eu perguntar, Fábio, tá melhor, Fábio? Tá melhor, gata? Tá melhor, Fábio. Eu acho que o que passa... Talvez ajudando... Claro, filme. Talvez ajudando a gata aí. Porque ela também... Ela não é daqui de Porto Alegre. E aí ela fica... Ela tá longe da família dela e também é uma coisa que acaba sendo... Ela vê aquele espelho ali do Douglas Costa, que é um jogador que ficou muito tempo longe da família. Mas é choro de felicidade, de alegria, sem dúvida. E um beijo pra Dona Clarice. É Dona Clarice, né? A Dona Clarice. Beijo, Dona Clarice. Tá sempre mandando story pra gente. Dona Clarice, ela tá voando. Ela tá voando. E o seu Geraldo. Seu Geraldo. Clarice e Geraldo. Um beijo pra vocês. Fenômenos. Fábio já tá conquistando Porto Alegre, hein? Porto Alegre já tá pequena pra Fábio. Tá pequena, tá pequena. Próximo passo é o Brasil e depois do Brasil, o mundo. Sem dúvida. Então, um beijo lá pra turma toda. Um beijo. De Santo Cristo, que é a cidade da Fábio. Alô, Santo Cristo. Aquele abraço. Daqui a pouco eu chego aí em Santo Cristo. Do nada. Chego do nada. E aí, gurizada? E aí, gurizada? Aqui, Leonardo Radaeli. Aqui, Leonardo Radaeli. Prazer. Prazer. Eu tenho um amigo que gosta, né? Quando eu me apresento, eu falo prazer, Leonardo Radaeli. E ele imita direitinho, eu falo prazer, Leonardo Radaeli. Super chat, Henrique Raul. 30 anos. Ele voltou pra casa com 30 anos. No auge da forma. Não voltou pra casa pra encerrar a carreira. Voltou pra levantar taça. Isso que é amor, o Henrique Raul. Bem lembrado, Henrique. Bem lembrado, cara. 1.925 likes. Falta pouco. Estamos chegando. Falta aí quase 70 pra gente bater os 2 mil. E eu quero mostrar rapidão aqui, antes de colocar o nosso querido Rafa Orselli, as imagens do dia. Aí tá o Instagram da Rádio Pachola, gurizada. Eu queria mostrar pra vocês algumas imagens que marcaram aí esse anúncio do Douglas Costa. Aqui é o anúncio oficial, né? E esse pôster que o Grêmio fez lá de divulgação no site. Foi essa imagem que foi utilizada lá pra divulgar a chegada do Douglas Costa. Depois eu queria mostrar aqui o tweet do Grêmio, né? Eu conto ou vocês contam, né? O Grêmio anunciando o Douglas Costa, o Douglas Costa falando que estava voltando pra casa. Depois, rapaziada, um bacana aqui foi o Grêmio que mudou a sua capa no Twitter pra anunciar a chegada do Douglas Costa com o Diego Souza, com o Rafinha e também o próprio Douglas Costa ali, né? Na época que atuaram juntos pela seleção brasileira. Depois, o Grêmio modificando o seu escudo, colocando um raio no i. Muito bacana, muito bacana também. E no mais aqui, cara, Douglas Costa, bem-vindo, os detalhes aqui, né? Esse é o vídeo da Grêmio TV, é um frame do vídeo da Grêmio TV. E aqui, a 10. Douglas Costa irá utilizar a camisa 10. Isso. É isso aí, né, cara? Muita gente perguntando qual camisa é do Douglas Costa, eu quero comprar a camisa 10. Tá aí a 10, gurizada. E D.Costa. D.Costa. E aqui, cara, uma última imagem do dia. Arthur Melo dando um salve pro Douglas Costa, nosso volante. Tricampeão da América, Arthur. Sucesso, irmão. Representa muito aí no nosso Grêmio. Querido, querido Arthur. Bah, o Arthur, né, que, pô, convenhamos, né, botou o estádio, né, no bolso numa final de Libertadores. Os primeiros 45 minutos do Arthur. Foi impressionante. Naquela partida em La Fortaleza, meu Deus do céu. Meu Deus. Aquilo ali não era futebol, era show. Era show, é verdade. Era show, era dança. Tem toda a razão. Era deboche, humilhou os argentinos. E o argentino não conseguiu encontrar o Arthur. Até agora, né, até agora estão procurando. E agora, depois de não achar o Arthur, não estão achando o Léo Pereira, que fez gol neles, o Ferreirinha. Né, essa turma toda aí. Que nem ontem tu no plantão, né, passarinho? O Lanús tá ganhando. Ah, então não tá enfrentando o Grêmio, né? Porque se pega o Grêmio na frente, toma. Aí se apavora. E vai ferro no Lanús. Vai. Olha o gol do Cícero. No futuro é, olha o gol do Douglas Costa. Ah, Deus o livre, rapaz. E cadê, Fábio? Ó, gata. A gata tá emocionada. Voltou, ela tá voltando. Ela tá voltando. Vai, 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 eu vou desmarar. Ai, ai. A gente, vou primeiro só agradecer aqui as mensagens de vocês também todas, tá? Vocês são sensacionais. Querida, gata. E é por vocês que eu tô aqui, tá? Querida, querida. Valeu mesmo. Tamo junto, gata. Olha quem tá aí com a gente, quanto a gata se restabelece. Rafforcelli. Ó. Membro Libertadores, tá ligado aí com a gente. Alô, alô, Rafforcelli. Como é que tá, meu? Feliz da vida, imagino. Ah, não tem como não tá, né, galera. Putz, hoje foi um dia incrível. Fábio, você me representa, porque eu te avisto antes, tá? Então eu não passei por esse momento aqui ao vivo. Mas é que se você humanizar o momento que foi essa chegada do Douglas Costa, cara, imagina. Um menino que, da onde ele veio, e a gente às vezes tem aquele quesito de falar, putz, jogador de futebol ganha dinheiro demais, né? Mas a gente esquece às vezes que o jogador de futebol sustenta uma família inteira, né? E a carreira deles não é tão longa. Então, existem vários fatores que permeiam isso. Por mais que ele seja 1%, tudo que ele tá abrindo mão pra estar com a gente, quando você põe isso no papel e olha, a gente tá voltando à época do futebol romântico. É verdade. Onde que a gente, há muito tempo, já tinha esquecido que existia. É, cara, faz total sentido. Rafa, tu também não, tu tá morando em São Paulo, né? Estava. Estava. A cada vez eu vou mudando. Agora eu tô em Curitiba. Sair de São Paulo, vim pra Curitiba, cada vez tô mais perto do Sul, né? Sim, mas mesmo assim, longe da família, que eu imagino que seja a Gaúcha, né? É, boa parte da Gaúcha. Agora a família se dividiu, né? Tem uma parte que mora aqui em Curitiba mesmo, mas as raízes todas ficam lá, né? Então, assim, existe uma grande distância. Gurizada, o Rafa Orselli tá aqui com a gente porque ele é membro Libertadores. E todo membro Libertadores, além de concorrer à camisa do Grêmio em sorteio, a todas aquelas vantagens, o Buné da Rádio já sai ganhando direto o Buné da Rádio, a chat, a prioridade de leitura no chat, a mensagem de voz no pós-jogo, ele tem esse benefício também de estar aqui conosco no Papo Pachola. E hoje o Rafa Orselli, que está aqui com a gente, foi por ordem de chamada, né? A gente colocou lá no Grupo Libertadores, o Rafa foi o segundo ou terceiro e tá aí com a gente hoje, casualmente. Mas eu entrei, né? Quem é que... Entrei! Entrei! Presente, presente, né? Isso. Então, cara, o Rafa, pô, casou muito bem, né? Nesse dia, 21 de maio, dia histórico, o Rafa participando aqui com a gente. Rafa, Radinha? Eu tenho uma pergunta pro Rafa, eu lembrei muito do Rafa ontem, porque a última vez que o Rafa participou aqui, ele falou que acompanhou em São Paulo, né? A Copa São Paulo de Futebol Júnior, viu o Elias, né? E viu aquela campanha histórica do Grêmio e ontem o Elias fez dois gols, né? E o Elias até foi um dos protagonistas na vitória do Grêmio de ontem contra o Aragua. E eu vou perguntar pro Rafa. Rafa, como é que tu viu a vitória do Grêmio ontem? Como é que tu se sentiu assistindo? Principalmente essa participação do Elias, que tu viu o Elias muito bem na Copa São Paulo de Futebol Júnior, né? Cara, eu acho que foi muito especial ver o Elias em campo, principalmente por tudo que aconteceu, né? Assim, muita gente ao longo desse tempo passou à frente dele e quem viu o futebol dele sabe que o Elias tem um quesito diferente. E agora ele teve a oportunidade e foi lá, acho que colocou ali, mostrou a capacidade dele de futebol. Porque antes ele tinha entrado, mas não tinha entrado com essa força, né? Ele não tinha conseguido mostrar esse resultado em campeão. Antes ele conseguiu mostrar que ele tem bola e ele traz um futebol diferente ali pra frente. Porque apesar de ele ser, ele é um cara de força, mas ele é um cara de movimentação, né? Ele já teve a característica de jogar dos dois lados, então ele pode ser um cara que traz muita coisa pra nós. É verdade. E o Grenal, hein, gurizada? Vamos em um minutinho aqui, vamos tentar dar umas trinchadas. Eu tô preocupado. Preocupado não, eu tô nervoso, tô ansioso, eu quero ser tetracampeão um quanto antes. Eu quero festejar Douglas Costa, eu quero festejar Grêmio campeão. Domingo de noite, promete, passarinho. Promete, Rafa. Porque eu só vou comemorar o Douglas Costa com tetracampeonato gaúcho no meu bolso. Tô contigo. E tu, Rafa, como é que tá o teu sentimento aí pro Clássico Grenal do próximo domingo? Ah, galera, hoje eu tô acreditando em tudo. Eu tô acreditando que a gente vai chegar no Grenal, vão botar as bancas, vai ser um Araguá Day 2 contra eles. Eu tô nesse tipo de expectativa. Araguá Day 2? É. Bah, vamos tocar 8 nos caras, então. Vai ser forte, vai ser pra acabar a casa dos nossos amigos morangos. Bah, o Rafa aqui. Não, me assustei. Bah, o Rafa aqui, né? Bah, todo mundo é quem sabe, um empate. O homem quer 8, rapaz. Olha aqui, ó, vamos piripaque no chá, mas como assim? Não, gostei da confiança do Rafa. Eu tô todo preocupado, não tô conseguindo dormir, tô ansioso, tô aflito. E ele me disse que é o Araguá 2.0. Gostei, mas é o cobertor curto. No mesmo momento que eu gostei, né, do comentário do Rafa, eu fico preocupado pra domingo. Calma, Rafa, pezinho no chão, pra cima dele. Eu sei, eu sei, eu sei, Rafa. Concordo contigo, Ardo. Mas vamos pensar, vamos olhar pelo copo meio cheio. Eles estão muito mais preocupados que a gente com esse jogo. Então, psicológico dele, a gente já sabe que é a balada em Grenal. Desse jeito, do jeito que tá, eu acho que a gente tem ingredientes muito a mais pra fazer um jogo forte em cima deles. Perfeito, né? Rafa, 1x0 pro Grêmio, 40 do segundo tempo. Gol do Ricardinho. Fecha, conta. 1x0. Ricardinho, festa. Grêmio, tetracampeão. Eu já tô feliz. O que eu quero é ser campeão no domingo. Eu tenho um amigo que ele tava assim, ó. Radinha, 0x0, Radinha. Quem será esse amigo? 0x0, volta o Olímpico, Radinha. O que importa, a gente ganhou lá a Radinha. Faixa e taça normal. Eu tô nessas também, mas eu quero 1x0, gol do Ricardinho. Quem sabe um gol do Leuchu. Quem sabe até um gol do GPR, reencontrar o bom futebol GPR. Quem sabe. Quem sabe. Então, essa é a minha expectativa. O que importa é ser campeão no domingo, né, passarinho? É isso aí. Rafa, meu querido, vou te pedir desculpa porque, cara, a gente já tá realmente no final do programa. Hoje tu entende, né, que o programa foi especial Douglas Costa, mas o Rafa teve, né, participando da história da Rádio Pachola no dia da maior contratação do Grêmio. Sinta-se privilegiado, Rafa, porque, cara, hoje é um dia pra nós, tricolores, de muita alegria, muita felicidade. Obrigado aí, cara, pelo teu carinho, por estar de novo aqui no Papo Pachola. Já é a segunda vez que o Rafa tá aqui com a gente. Obrigado também pela confiança de ser nosso membro Libertadores já há bastante tempo. Tamo junto. Valeu, Rafa. Grande Rafa. Valeu, gente. Valeu, Rafa. Deixa eu até deixar um jabá pra vocês. Primeiro, um abraço pra toda a galera do Grupo Liberta. Boa, boa. Pessoal, na boa, faz muita diferença. Eu falo assim, como eu tô distante, distante de, digamos assim, distante da família gaúcha, distante dos nossos amigos grimistas, ali é um grupo de amigos. Então, assim, cara, vocês proporcionaram isso, é fantástico. Indico a todo mundo que tiver a possibilidade, participem. Vocês vão ver que faz muita diferença e estimula muito mais o nosso gremismo. Grande. Então, fica esse abraço especial ao pessoal do grupo. Ó. E valeu, pessoal. Hoje é um dia histórico pra nós. Querido, Rafa. Tamo junto. Valeu, Rafa. Valeu, Rafa. É tudo nosso. Dá-lhe gremio, dá-lhe raio. Descer neles. Isso aí. Valeu, valeu. Então tá, rapaziada. Eu tenho um abraço, passarinho. Por favor, vai. Conhece Guilherme Rikaschesky. Conheço muito bem. Tá aqui na live e tá feliz da vida. Ah, é? E ele coloca aqui, ó. Rada L, o capitão da fé. Rica, domingo é fé. 1 a 0. Gol do Ricardinho, 40 do segundo tempo e taça no armário da arena. Rica, tamo junto. Abraço, irmão. Guilherme Rikaschesky. Um abraço pro meu grande amigo. Fenômeno. Excelendo. Fenômeno. E agora? E agora, gata. E agora? Gata, tu, eu quero que tu mande um abraço pro Rikaschesky antes. Grande Rikaschesky. 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 Perdão por não conseguir falar. Grande abraço pra ti. Ele gosta muito. É muito teu fã. Bah, e eu sou tua fã também. Tamo junto. Hoje ele tava compartilhando as tuas informações lá no nosso grupo. É verdade. Tá chegando. Tá chegando. Tu é foda. Desculpa aí, YouTube. Não corta live. Muito obrigada mesmo. Muito obrigada mesmo. Fenômeno. Então tá, gurizada. O Rikaschi tem pavor deles. Eu gosto quem tem pavor deles. Ele tem pavor deles. Gata, eu sei o que tu quer. Tá, mas pera aí. Passarinho, ó. Vai. 2.200 likes. Tá. Eu vou mandar abraços pra cidades. Já vai mandando as cidades aí que eu vou começando a mandar. Senhoras e senhores, atenção, atenção, porque depois dessa, né, cara, um baita programa, Douglas Costa oficialmente jogador do Grêmio e mais de 2.000 likes. A música, pedida por Arroba Fatile, é esta. Eu sou a força do Senhor, e quero para quem é, eu sou do tempo que eu vou, eu sou do tempo que eu vou, eu sou do tempo que eu vou, eu sou do tempo que eu vou. Leonardo Radaeli. Arroio do Tigre. Três passos, Santana de Boa Vista, Vera Cruz, São Marcos, Rolante, Capão, Doce Pó, Arroio do Tigre de novo. Eita, passou rápido essa. Deixa eu ver se eu te ajudo aqui também. Jaraguá do Sul, Três Passos, Mostardas, Curitiba, Amparo, São Paulo, Maracaju, puta, muita cidade. Livramento, Bagé, Ibé, Florianópolis, travou, travou, eu travei. Deixa eu ver, deixa eu ver aqui, vamos lá, vamos lá. Roupilha, Fortaleza, Florianópolis, Livramento, Gravataí, Tamandaré, Maracaju, Novo Hamburgo, Sorriso, Santa Vitória do Palmar, Toledo, Paraná, Dublin, Alô Dublin. Caxias do Sul, Barrupilha, Gravataí, Canela, Santa Rosa, Vista Gaúcha, Passo Fundo, Videira, Santa Catarina, São Lourenço do Sul, Sapiranga, Candelária, Crissumau, Derlei, Brasília, Taquari, Carlos Barbosa e Juí, Coisa Lina. São Gabriel, Curitiba, Chapecó, Caçapava do Sul, Londres, London, London Town, Rio Grande, Raio, 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 Gramado, São Pedro do Sul, São Marcos, Taquari, Nova Harts, Rio Pardo. Picada Café, Baita, Portão, Moçoroca, Vacaria, Marau, Gramado, São Jerônimo, Pato Branco, São Jerônimo, Londres, Erexim, Canoas, Viamão, Osório, Tela do Presida. Congo, Alô Congo, Caxias do Sul, Bombinhas, Pagé, Nova York, ô Cauã, e meu emprego em Nova York tá garantido, eu vou largar pra ele, hein, meu irmão? Ele tá falando há dias de sair, hein? Camacuã, aqui Cuiabá, Austrália, o pessoal da Austrália aqui nos acompanhando, Maringá, Osório, Horizontina. Osório, terra dele, do maior presidente, o presidente Romildo, o homem trouxe o Douglas Corne, fala do presidente Romildo Corneteiro. Venâncio Aires, Salvador Bahia, ô minha Bahia, ô Bauracê, dedão que é a Bauracê, já diriam o Michael Jackson, eles não se ligam pra gente, Michael. Nova Santa Rita, Panambi, Três Passos. Pois ali. Ah, sei lá. Fechamos, fechamos, fechamos a conta. Palmares do Sul, Santiago, Porto Alegre, alô, bairro Cavalhada, bairro Nonoay, bairro Terezó, ó, alegrete. Os guri, hein, os guri. Três Passos, Xangri lá, tá bem, hein, pai? Tá bem, hein? Tá na praia, coisa linda. Nove e cinco da noite, Radinha, fechamos a conta, Mel, fechamos a conta. Certo, cedo, fundo do meu coração, a todo like, toda visualização, Douglas Costa é Grêmio. Baita. Alegria, 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 mas foco no domingo, decisão, Grêmio e Inter na arena, a taça tem que ficar na arena, então foco, mobilização e vamos fazer dessa partida uma guerra pra terminar o domingo com a taça normal. Muito bem, arroba fatilha e manda o teu salve final. Vou mandar, vou mandar, primeiramente um abraço pra minha família, que foram os primeiros a acreditar em mim, mandar um abraço pra vocês, né, que estão aqui, que acompanham o meu trabalho todo dia e confiam em mim, né, e confiam, cara. Pra eu estar aqui agora é porque vocês confiam em mim, tu, Radinha, tu, Passa, o Mário, o César, o Duro, o Tad, enfim, toda apaixonada, o professor também. E agradecer toda a audiência que tivemos, né, nessa novela que terminou em Final Feliz, Douglas Costa, por acreditarem na gente. Muita gente me questionou no privado sobre muitas coisas, eu tentei responder todo mundo. Agora eu tô recebendo muitos elogios, né, pela cobertura que eu fiz. Cara, eu tô aqui por vocês, é só isso que eu digo. Só tenho que agradecer, é o momento de agradecer, é olhar pra todos vocês e agradecer, se não fossem vocês eu não tava aqui. Então beijão e domingo é foco total, vamos pra cima deles, não vamos dar arrego não. Boa, vai. E seguinte, deixa eu dar o último abraço aqui. Sacramento, Califórnia, André Sena, Parobé, Cachoeira do Sul, Belém, Pará e Juazeiro do Norte e Cangosul. Grande abraço a todo mundo que tá nos acompanhando aqui, sem palavras. Então tá, gurizada, vamos aproveitar a nossa folga, amanhã a nossa folga, né, sabadão. Douglas Costa, então, já foi anunciado e amanhã a Rádio Pachola tá de folga, mas tem muito conteúdo exclusivo, né, no nosso YouTube. Antes disso, eu quero pedir pra rapaziada adicionar aí o número da Rádio Pachola no WhatsApp, no teu grupo de Grêmio, 8429-2323. É o nosso número, tá bem? É, gurizada, papo é o seguinte, como eu falei, amanhã, então, folga na Rádio Pachola, domingão, cobertura especial do Clássico Grenal, tá? Duas e meia da tarde tem o nosso pré-jogo com a turma toda aqui, Eduardo Andriotti, Radaeli, Professor Mário Godoy. Depois tem a jornada e seis da tarde a gente vai fazer o pós-jogo com a coletiva e a repercussão do Clássico Grenal 432. Quero agradecer a todo mundo, cara, por ter estado com a gente aqui no Papo Pachola, histórico de 21 de maio de 2021, o dia que Douglas Costa retornou ao Grêmio. Uma data muito especial e é um privilégio pra gente estar contando essa história pra vocês na parceria de Banrisul. No Banrisul você contrata seu crédito consignado com até 35% de margem, também cachorro do bigode sabor inigualável e kto.com te registra lá pra dar uma brincada e fazer os teus palpites. Quer saber mais? Chama no Insta, arroba kto__brasil. Grêmio Estada, um bom sábado pra todo mundo e domingo é Clássico Grenal. Valeu! Douglas Costa é nosso! Tchau! Um dos maiores clássicos da Terra jamais apresenta um favorito. Mesmo com a vantagem construída no primeiro jogo, o Grêmio precisa jogar tudo o que pode para sair campeão. E no segundo Grenal decisivo do Gauchão, nós como bons torcedores estaremos ao lado do Imortal para buscar mais essa taça. Vem com a Pachola pra brigar pelo tetra do Campeonato Gaúcho. O pré-jogo começa às duas e meia da tarde com muita informação, opinião e resenha. Depois tem a jornada mais pequente começando às 13h15. E quando a bola parar de rolar, tem o pós-jogo com entrevistas e análise de quem entende de futebol. A narração é de Cesar Weiler. Reportagem e interatividade com Mário Godói. E os comentários serão com Eduardo Andriotti. Bora sacudir o povo azul com a Rádio Pachola. É o Grêmio, não adianta! Música 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 Música